Olá Sambista, seja bem-vindo à terceira aula do Essencial do Repique. Hoje eu trago 5 levadas diferenciadas. Lembro que na primeira aula eu trouxe a levada base com rufada e sem rufada, trouxe a levada da mocidade, ou seja, é uma levada em que eu alterno entre um slap e um ovo com a mão esquerda, e deixei também lá uma cifra que vai acompanhar os vídeos todos. Para hoje eu não trago nenhuma dessas levadas. Quem quiser consultar, quem ainda não viu, e eu acho que é extremamente importante começar por essas levadas, que é a que está à base, deve consultar e ver primeiro esse vídeo. E depois, somente depois, passar para este. Lembro que no segundo vídeo eu trouxe 12 chamadas de repique. Então neste momento, se já praticaste os dois vídeos anteriores, já és capaz de tocar numa bateria de uma escola de samba. Neste terceiro vídeo, o objetivo principal é começar a dar ferramentas para que possas construir os teus primeiros solos, sejam eles padronizados ou não. Então vamos começar por uma levada que mistura o partido alto da caixa e a levada de repique convencional. Vamos subir e dividir esta frase para tornar a explicação mais simples. Vamos começar com duas notas graves dadas no centro do instrumento, seguida de uma nota de mão esquerda, seguida de uma nota a rim shot, seguida de uma nota grave dada no centro do instrumento. Na próxima parte, vamos alternar entre a nossa mão esquerda e a nossa mão direita, começando com a nossa mão esquerda. A nossa mão direita vai alternar entre batidas no centro do instrumento e a rim shot, ou seja, começamos com uma nota de mão esquerda, seguida de uma nota a rim shot, seguida de uma nota de mão esquerda, seguida de uma nota no centro do instrumento, seguida de uma nota de mão esquerda, seguida de outra nota a rim shot, seguida de uma nota de mão esquerda. Vamos juntar agora a primeira e a segunda parte. E a terceira e última parte, vamos acrescentar as quatro notas da levada base. Uma nota de mão direita no centro do instrumento, uma nota intermédia, uma nota a rim shot, e uma nota de mão esquerda. Vamos fazer agora a frase completa. Vamos fazer agora a frase completa. A segunda levada é uma levada criada na extensão primeira de mangueira. Ela é muito semelhante à levada convencional com a rufada, só que tem a ausência de uma nota de mão esquerda. Parece simples, mas é complicado, principalmente para quem está habituado a fazer a levada base. À semelhança da levada anterior, nós vamos dividir a frase para tornar a explicação mais fácil. Então nós vamos começar com as quatro notas da levada base. Um, dois, três, quatro, seguida das próximas três notas, ou seja, as três notas que são dadas com a mão direita. De seguida, vamos acrescentar mais uma volta da levada base, ou seja, um, dois, três, quatro, seguida de uma nota dada no centro do instrumento, da rufada e de uma nota de mão esquerda. E agora é só juntar a primeira e a segunda parte e a nossa frase está completa. Vamos lá. Se inscreva no canal. Vamos passar à terceira levada. Esta levada é muito utilizada em solos e é uma outra versão do partido alto. Vamos começar por dar duas notas de rim shot, seguida de uma nota de mão esquerda e três notas no centro do instrumento. Na segunda parte da nossa levada, nós temos uma nota de rim shot com a nossa mão direita, seguida de uma nota de mão esquerda e três notas no centro do instrumento, sendo que são duas notas rápidas e uma nota um pouco mais afastada. Vamos juntar agora a primeira e a segunda parte. Música 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 Vamos passar agora à levada da estátia de sábio. Ela é composta por três notas, uma nota grave dada no centro do instrumento, seguida de uma rufada e uma nota de mão esquerda. E finalmente chegámos à quinta e última levada. Ela pode ser executada em solos ou como variação na execução do ritmo da bateria. Então vamos começar por dar uma nota grave no centro do instrumento, seguida de uma nota de mão esquerda, seguida de uma nota de rim shot, seguida de uma nota de mão esquerda. Música 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 Agora é só juntar a primeira e a segunda parte. Música 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 Bem sambista e por hoje é tudo. Na próxima aula eu trago floreios para começarmos a criar juntamente com as diferentes levadas o nosso primeiro solo. Se gostaste deixa o teu like e partilha este vídeo com outras pessoas que possam gostar de samba. Até para a próxima aula. Música 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 Música